Não importa se você mora com ele ou com sua mãe, ou se ela é hippie e você hoje é um caretaço, não importa se ele vive hoje no Japão e você aqui na selva de pedra, você já parou para pensar no quanto você é parecido com o seu pai? Pois é, hoje nós vamos trocar figurinhas bonitinhas e para o tema de hoje, tal pai, tal filho, eu recebo de fato, tal pai, tal filho, Paulo Goulart e o filho, Paulo Goulart, filho, boa noite. Obrigado, obrigado por terem vindo mais uma vez. O Paulo está autografando um livro de crônicas para mim em pleno ar, o que faz muito bem, obrigado querido. Bom, você veio a São Paulo nos prestigiar, porque também está envolvido aí numa coisa muito bonita, que é o sétimo bazar, obrigado querido, da fraternidade. Conta mais para a gente, para quem quiser ir, bacana isso. Paulinho, você que fala tão bem, porque eu mesmo vou falar das coisas que nós fazemos, eu sempre fico um pouquinho inibido, não é? Mas é um bazar que a gente já faz há algum tempo e agora temos uma parceria extraordinária, principalmente sabe por quê? Nós vamos ter vestidos de noiva a um preço extremamente acessível. Ó, dá uma olhada. E que a Marie Lafayette, eu sei, é a netinha, é. A Marie Lafayette é uma modista que se especializou nesta área. E ela tem uma infinidade de vestidos, ela está fazendo essa doação. E é um preço também extremamente acessível, 400 reais. Que? É? Meu Deus do céu. Mas bazar é isto, final de ano é isto, é essa possibilidade de você adquirir coisas que sejam realmente úteis, necessárias, para que você possa propiciar às pessoas essa possibilidade. Eu devo ter aqui mais alguma coisa, deixa eu ver o que mais que tem. A cola, que ele trouxe a bola. Joias, bijuteria, acessórios em couro, objetos para o lar, livros infantis, peças decorativas para o Natal, artigos para presente, produtos importados, com preços abaixo do custo de mercado. É possível adquirir brincos a partir de 18 reais, colares a partir de 14 reais, livros a partir de 25. Haverá também um espaço com produtos feitos artesanalmente pela equipe da Casa da Fraternidade, como também produtos doados por voluntários para a entidade, como 300 pares de calçados infantis da Klim, a 35 reais. A grande sensação do bazar fica por conta dos 40 vestidos de noiva, doados pela renomada estilista carioca Marília Fayette. Para aqueles que ainda não compraram o seu modelo para o grande dia, vale a pena conferir. Pois cada vestido custa 400 reais. São produtos diferenciados, cheios de detalhes, aplicações em rendas, brilhos e toques especiais. Basar da Fraternidade, ano 6º de 5 e 6 de dezembro, aliás, 5 e 6 de dezembro, das 10 às 19 horas, no Círculo Maccabi, Avenida Angélica 634, Higienópolis. Entrada Franca, fones 9999-7274-3826-8411. Olha o tamanho do merchandising. Está vendo? É brincadeira. Não, mas eu também nem falei da Casa da Fraternidade, que é a NICET, que é presidente de honra da Casa da Fraternidade, que fica lá em Pirituba com cestas básicas para... E meu Deus do céu, atendimento a pessoas, portadores de HIV... Até já que acabou, não acabou não. Atendimento a favela Saloá, distribuição de cestas básicas, palestras de orientação, cursos de informática, enxovais para bebês, ambulatório médico, gabinete dentário, gabinete fonoaudiólogo, gabinete psicológico. Chega o que, eles machos? Que loucura, não é, Bela? Obrigado pelo carinho que você teve na dedicatória que você fez para mim no livro, que eu li enquanto você declinava o seu merchandising. É, meu caro. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Mas você faz um trabalho social muito forte também, Ricardo? A preocupação que todos nós que trabalhamos com comunicação é essa. Você tem um comprometimento com a cultura do nosso país, mas tem que ter um comprometimento com o social, senão não vale nada. Claro, claro. Ainda mais nesse nosso veículo aqui, que é a grande escola do brasileiro. Então, eu acho que nós temos que nos valer disso mesmo. Você tem toda a razão. E tem uma colocação sobre isso em relação a essa era que a gente está começando agora, de que o saber te dá o poder e ser alegre, próspero e feliz. Boa, boa. Paulinho, está coreografando o quê aqui? Pois é, não para de inventar coisa, né? É uma loucura, mas uma ópera, rapaz, linda, o Morcego. Ah, é lindo, o Morcego de Strauss, a coisa mais linda do mundo. Muito divertido. Gosto muito dessa peça. Direção do William Pereira, está muito divertido. Trinta bailarinos, coral lírico, com noventa cantores no clube. Ah, não, isso é imperdível. Por mais os cantores convidados e a orquestra sinfônica do Municipal. Gente! Então, é um espetáculo maravilhoso. Você enlouqueceu de vez. É. Eu vou na onda do William, né? Porque o William Pereira é doido, diretor. Eu falei, vamos embora, vamos embora. Fez uma concepção super contemporânea. Você passa no final do século XIX, mas está hoje, hoje em dia. Então, está uma concepção muito bacana. Acho que vai dar o que falar essa ópera. Eu vou dizer, eu gosto muito, muito do Morcego. É, muito. Muito. Tem até desenho animado, que eu vi uma vez, do Tom e Jerry. O Tom é regente no Hollywood Ball. Ele está regendo o Morcego de Strauss. Que ótimo. Bacana, né? Na versão dele tem um momento que ele fez uma seleção dos musicais. Então, imagino que tem nessa ópera. Não, é imperdível. É isso, eu vou. Tem nem dúvida. Por favor. Bom, vamos lá para o nosso tema, tal pai, tal filho? Sim, sim, sim. Porque, além de fisicamente, não tem como esconder isso. Eu tenho uma coisa para te mostrar aí depois, curiosíssima. Tive mais de 40 anos, viu? Vamos ver se você vai localizar o Paulinho nesta sequência, depois que eu vou te mostrar. Bom, além de fisicamente, onde é que você se parece mais? Acho que um jeitão, né, pai? Não sei. Nossos filhos, todos eles têm as mesmas essências. Mas a individualidade é uma coisa tão curiosa. Cada um é cada um. Bárbara é de um jeito, Bete é de outro jeito, Paulinho é de outro jeito. Olha lá a nossa turminha. Tempo bom, hein? É, nós morávamos ali, nasci, dançando. Esse era o show da família. Mas, então, nessa relação nossa pessoal, é muito curioso, porque cada um é cada um. E dentro disso, então, e dentro do nosso ofício também, você tem que respeitar muito a individualidade. Ou seja, você tem que viver o coletivo. E vivendo o coletivo, nós somos, antes de qualquer coisa, amigos. Não apenas parentes ou colegas. Sabe por quê? Amigo não cobra. O amigo tem, na verdade, o amor impessoal. Claro, claro. O amigo quer a felicidade do outro amigo, sem pensar em absolutamente nada em troca. É. Eu acho que é essa coisa que... Olha, eu vou dizer, a amizade, para mim, é a sublimação do amor. Não há dúvida. Pode ter sido boa, Paulo, gostei. É, eu acho que tem também valores básicos, crenças, uma certa filosofia de vida que nos é comum. É. E nada foi imposto para a gente. É uma coisa que nós somos assim. Nós acreditamos nisso, nesses valores do amor, da convivência com o próximo, que é uma coisa... E da família, que é a verdade. Mas tem uma coisa curiosa, tudo tem uma razão em como elas acontecem, não é? Quando eu comecei a namorar a Nissete, a Nissete já era uma estrela, já tinha uma posição. E dentro dessa coisa toda, eu fiquei começando a minha carreira devagarzinho. Então, eu era o marido da Nissete. E desde o início, essa coisa de respeitar a individualidade foi muito exercitada na nossa relação. Consequentemente, dentro do processo de vida, depois, nós fomos exercitando tudo isso. E quando vieram os filhos, tudo isso também foi um processo muito partilhado com a minha sogra, a Nonoca, que também foi uma pessoa excepcional no processo. E o núcleo da família, quando você tem essas mesmas essências, tudo isso vai passando de uma geração para outra. não só em relação às ações, mas às palavras e ao processo. E como a nossa matéria-prima, em realidade, são os seres humanos, isso nos possibilita viver um pouco o ontem, quando você faz uma peça, um clássico, se permite viver o hoje e este amanhã, que é de uma forma, hoje, muito rápida. Essa era que nós estamos vivendo, que é chamada era da comunicação, da globalização, da dinâmica que existe hoje no mundo todo. Cada criança que nasce neste período já vai na frente de um computador. impressionante. Mas é maravilhoso. Nós somos, eu chamo, nós somos o meio de campo. A gente está preparando um pouco e aceitando tudo isso de uma maneira incrível. Eu acho lindo esse computador imenso que tem lá em cima, que consegue criar uma digital para cada um. Que coisa extraordinária essa. Ai, que maravilha, essa analogia eu acho maravilhosa. Mas essas coisinhas eu coloquei nesse livrinho que está aí para você. Eu achei tão bonita a dedicatória, obrigado. Ah, imagina, meu querido. Essas crônicas dele é isso, de uma época que ele acordava, de manhã escrevia todo dia. Olha o 17 de noivos. Ai, que bonitinho, olha ali. Olha eu lá, quem é? Sou eu, pai? Ah, bozinho. Olha, aquele lixo branco enorme no meu bolso. Amar, tem uma história sobre isso. Fala, fala, fala. Eu não sei se vai dar tempo, se quiser ele exibe aí também. Esse filme foi rodado há 40 anos e tem uma sequência que o Paulinho aparece, deixa eu ver. Mas você já colocou. Eu trouxe um vídeo, sabe, que aparece uma porção de pessoas dentro disso, eu não sei se vai dar tempo de colocar. Não, com certeza vai. A gente vai conversando. Sei o que é, Paulinho? Sei. Dona Roseta, não sei como é isso. Eu não consigo ver direito. A gente vai ficando velho, a vista vai te alzando assim. Que ficando velho, você está enlouquecendo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, Bonitão, quando você tiver seus filhos, você vai entender exatamente o que o Paulo está falando, o que eventualmente o Paulinho vai dizer e eu também. porque, tá, filho é pequeno, você está lá com ele, vai jogar bola, você vai soltar a pipa, vai jogar bola de gude, ensina como cantar as menininhas. Enfim, a relação pai-filho é uma coisa muito maior, é transcendental, porque ela é estreita. Existe, inclusive, uma coisa que eu li, é um pensamento hinduísta, que dizem que o homem, ele tem absoluta consciência da sua mortalidade, que ele não é perene e que ele vai morrer um dia. Mas o super-consciente ou o inconsciente não admite a ideia de mortalidade. E vocês, como espiritualistas, entendem bem isso. Então ele se perpetua inconscientemente na vida de uma outra pessoa, que é parte dele. E assim vai. Vocês sempre tiveram esse relacionamento gostoso assim? Ah, sempre, desde muito cedo. Não é, filho? Sempre. Eu sempre viajava, porque eu sempre já tive essa vida muito agitada. Você também passou por esse processo. Nossa, meu Deus do céu. Então, eu sempre trazia coisinhas para casa, não deixava de trazer uma coisinha. E o Paulinho sempre dizia, pai, eu não quero nada pequenininho, que às vezes não dava tempo, pegava balinha do avião, sabe? Mas na minha infância, eles ficavam muito tempo fora. Eu passei muito tempo com a minha avó, mãe da minha mãe, a Nonoca. Mas o tempo que a gente tinha junto era tão gostoso, tão prazeroso, que a gente aproveitava ao máximo. Então, a nossa relação sempre teve essa coisa da amizade. Ao mesmo tempo, além do respeito, do pai, do entendimento, essa relação de amigo que a gente tem até hoje. A escola ajudou muito, que foi a vocacional, como é importante nessa primeira etapa de vida. Ainda mais nele. Porque a história do Paulinho, eu conheço que é meu brother também. Então, eu sei que ele seguiu os seus passos, os passos do Anissete, mas não por formação, porque ele fez educação física. Por isso que é um atleta o cara. Você vê, as pessoas falam, poxa, mas você foi obrigado a ter influência. Não, você mudou seu um profissional, você quis. Eles tinham uma preocupação, inclusive, oposta, em a gente ter uma carreira, em se formar, em estudar. Se quiser ser ator, ser artista, ótimo. Mas, pensa direitinho, o que você quer fazer? A gente sofreu muita influência do meio em si, porque a gente conviveu com diretores, atores, no teatro. Isso não tinha como fugir. Mas nunca uma pressão, sabe, de, poxa, você vai ser o quê? Você vai ser artista. Deixaram muito na nossa mão. Aqui. Sabe o que é isso? Eu faço algumas palestras para determinados esquemas, mostrando como tudo isso é relativamente e fácil. Eu já fiz um evento para a Singenta, que trabalha nesse setor agropecuário, uma série de coisas. Ali no ar, olha lá no ar. E dentro disso, então, era justamente para os filhos desses fazendeiros, que estão muito bem de vida e que, de repente, esses filhos não querem seguir a mesma carreira. Eles estão numa outra etapa. E era justamente para mostrar que é fundamental você respeitar essa individualidade. e que é fundamental o quê numa família? Diálogo. Claro. E que dentro disso seja uma coisa absolutamente sincera. Hoje não tem mais essa coisa, eu sou o pai, eu quem manda, sou eu que sei de tudo. Toda família quer fazer, claro, do seu filho, um sucessor para o seu negócio, para a sua atividade profissional. Eu sofri isso. E foi difícil no começo que minha família entendesse. E depois viram que, pelo menos a vocação era essa, talento é discutível no país, mas a vocação era essa, abraçaram a causa, e eu não sei. E eu nunca pensei em ser ator na vida. Foi o oposto. É sempre assim, as coisas acontecem. Nós temos uma missão a cumprir aqui, e que só nós vamos fazer. É verdade. Quer dizer, cada um de nós é um missionário com funções diametralmente opostas a um do outro. E só nós vamos poder fazer aquilo, e ponto final. Olha, as preocupações são constantes, o Paulo sabe disso, você também que você é pai. Não adianta. O meu filho, o mais velho, se separou, 39 anos de idade, foi morar comigo. Ele não chegava. Eu e a Cristina preocupadíssimos. Quer dizer, o cara é bebê o resto da vida, né? Eu não sei se cabe isso. Ontem estava, anteontem, estava com minha filha no colo, fazendo cafunete. Sabe, essas coisas estão com 40. Eu vou te contar uma historinha do Paulinho. Ai, meu Deus. Quando mamãe faleceu, nós estávamos no velório. E o Paulinho, assim também, claro, o velório, por mais que você tenha um entendimento sobre a morte, quando ela acontece, sempre é uma coisa difícil. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tranquila, sabe? Eu sabia que ele estava passando uma fase difícil também na sua relação. Aí ele disse, Paulinho, vamos tomar uma cervejinha. Vamos, senta aí no boteco. Toma uma cervejinha. Ah, mamãe, assim, assim. Filho, eu posso te dizer uma coisa? O que é, pai? Você não está legal na tua relação. Não se preocupe da minha relação com a sua mãe. O importante é que você esteja bem para que a sua pessoa, com quem você... Olha, em função do dia, como é que eu fui falar deste assunto com ele? Se separa, filho, continue amigo dessa pessoa, mas para que vocês tenham uma possibilidade, já existia uma filha. Não é, filho? É, mas aí eu falo, entra de novo a amizade. É. Essa relação foi mais um papo de amigo até do que de pai. Claro. Seguramente. A preocupação de pai, que eu sei o que é hoje em dia, mas a maneira como é colocado para a gente, né, cria também uma possibilidade de escolha sua, sem ser imposto. Claro. Isso que é muito bacana. Claro. E essa história, a gente quer saber onde é que os nossos bebês estão pisando. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Então, nós propomos uma segurança dentro da nossa própria insegurança em relação ao futuro deles. Eu acho que isso... Oba! 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 Que que é isso? Não se faz! Obrigado! Que beleza! Agora, quando eu falei dessa história da... Obrigado. Da projeção que nós temos na nossa descendência, quer dizer, essa tal coisa que eu falei, esse pensamento lá, filosofia ideista e tal, muitas vezes eu me transporto, me transporto mesmo para os meus filhos, eu tenho dois homens e uma menina, eu me transporto agora muito mais para o meu mais novo. Sim. E eu não sei se isso acontece contigo, Paulo, a gente pode até falar dessa história aqui, nós dois. Você resta os ouvidos aí. Você já se viu no Paulinho alguma vez? Quando você era mais jovem? Ah, não sei, porque eu acho que o Paulinho tem outros talentos que eu não tenho. Sabe? Eu vejo, talvez, o Paulinho hoje como pai. Sim. Ele é extremamente carinhoso, extremamente envolvido com as filhas e este universo, porque ele tem três filhas e a mulher tem um lado muito mais forte nesse processo afetivo. Sem dúvida. Nós, homens, temos também a nossa afeição, essa coisa toda, mas a forma como o Paulinho se relaciona com as três filhas é muito bonita. Agora, sabe que o oposto, eu muitas vezes em cena, atuando, eu penso, eu estou igual ao meu pai. Isso é muito louco, porque é inconsciente e eu percebo o momento onde eu fiquei parecido com ele e não foi de propósito. É muito engraçado isso. É a tua referência, Paulinho. É a maior de todas. O cara é um. Não é você lá, Paulinho. Ah, essa aí é de Ariel. Ariel. Bonito esse trabalho. Você chegou a ver esse Shakespeare? Não. Ah, que pena. Eu adoro Shakespeare, eu adoro. Nossa. Olha que coisa, olha que coisa. Quando você estava falando sobre Shakespeare, lembrei de uma frase shakespeariana. A morte, o inevitável fim, há de vir quando venha. Os covardes morrem muitas vezes. O herói só morre uma vez. Maravilha. Existe alguma coisa mais atual do que Shakespeare? Deixa eu ver. O cara... Os clássicos, não? O cara... Não, mas olha. O cara em Stratford & Naval, no século XVI, olha que bacana. Cavalo na montanha. Esse trabalho foi muito bom. Lindo esse espetáculo também. Nossa, Paulinho. Essa é a aurora da minha vida. Era a morte. A aurora. A aurora que foi. Tão recente ao lado. Uma boa foto, né? Esse é o cavalo também. Esse é o cavalo. O texto do Zé Antônio de Souza, que ele escreveu... Para mim, tive esse privilégio de escrever esse texto. Eu fazia um cavalo. O cavalo dirigiu. Meio cavalo, meio homem. Era bem bonito. Por que é que um cavalo se apaixona por uma menina? Porque ela é adolescente e dê um beijo na boca do cavalo. E ele se apaixonou pela menina. E é uma história lindíssima, porque a gente nunca sabe... Não imagina o que é que o animal possa sentir em relação a seres humanos. Claro. E ele faz isso. E o cavalo, então, enlouquece. Forra para a montanha. E aí você começa a ver o pensamento do cavalo em relação às pessoas. E o final da peça também é lindíssimo, que eu nem vou contar. Nem deve, nem pode. Está vendo, bonitão? É muito simples. Você e seu pai têm mais em comum do que você pensa. Medos, aflições, defeitos, qualidades. Em toda a família é assim. Afinal, vocês vieram da mesma forma. É isso aí. Está o pai, está o filho. Muito obrigado por terem vindo. Meu querido, mas essa é a vida tão maravilhosa. Também acho. Essa bonitinha chama-se Ana Meirelles. Não precisa nem cozinhar, é tão bonitinha que ela é. Dá uma olhada. Nossa, que coisa linda, que coisa... É um risoto de que mesmo? Aliporó. Um risoto de aliporó com... Com o sobuco de vitela. Com o sobuco de vitela. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E de sobremesa, faz questão de servir o estrudo de maçã. Um abstrudo. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. O que tiver, eu como. Pode ter certeza disso. Obrigada. Prazer. Essa é a Ana Meirelles. Assina a cozinha do restaurante Constantes. Que fica na Avenida Aratãs, 713 Moema. 55434813 ou 5041-0969 é o telefone dela. Vou levar minha namoradinha lá. Vai ser um prazer, por favor. É um bonitinho. É um eterno namorado. Uma referência. Olha, eu vivo isso há 26 anos. Parece que são 26 dias. E quando as pessoas chegam e dizem assim pra mim, olha, é verdade que eu vou te contar agora. Quando as pessoas chegam, para de falar da Cristina, do jeito que você fala que você vai criar pensamentos negativos, a vida é cheia de energias negativas também. Eu disse, Paulo Goulart, Inicete e Bruno fazem isso. O tempo todo e estão bem até hoje. Ah, Deus. Eu vou ir para uma casa no recreio agora, vai ficar mais perto do lado da Globo. Meu Deus, nessa altura da vida, mudando de casa, começando tudo de novo, nessa época de Natal, uma correria maluca. Parecem dois recém-casados. Não quero nem pensar nessa época. Eu fico doido. Bom, o Bazar da Fraternidade vai acontecer no dia 5 e 6 de dezembro, das 10 às 19 horas, no Círculo Maccabi, que fica na Avenida Angélica 634, em Higienópolis. De novo, Bazar da Fraternidade, 5 e 6 de dezembro, de 10 às 19, no Círculo Maccabi, na Avenida Angélica 634, em Higienópolis. Você não pode perder. Paulinho, quer deixar algum recado? Só convidar para todo mundo para assistir o Morcego, no Municipal. Eu vou. Por favor. Você sempre fala isso, nunca vai. Agora eu quero ver, hein? De 9 a 14 de dezembro, uma ópera imperdível. Essa vale a pena. Não tenha dúvida de que vale. Obrigado mais uma vez. Bom, eu vou me despedir de você, minha bonitinha. Você também é um bonitão, mas pode ter certeza de que Paulinho, Paulo, Ana, eu, todos nós amamos você. Mas eu sou filho de Deus e eles também. Vamos comer agora um Apfelstrudel, se você nos permite. Meu Deus. Estou te esperando amanhã. Não me deixe sozinho, hein? Um beijo.